Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo mercadologicamente genial. Ele industrializou a esperança, milagre da renovação. E tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade de acreditar que daqui pra diante vai ser diferente.